Como é que eles andam abanando, é uma mão abanando, aquilo é feio demais, olha tudo, eu vou escuiar um balão, não sei se eu escuiar, arruma desmolar, não entendi nem para comprar uma camisa, fica com uma camisa de G não sei o que, é G não sei de que, é grupo não sei de onde, as camisas vem a preta, fica a semana toda com aquela arruma de camisa, onde tu chega para esse grupo de desmolar, eu nunca vi daquele jeito, não parece não, se é, tu mesmo estava com a camisa 4 dias, Grupo não sei das quantas, não sei de onde, parou, comprou pelo menos uma camisa polo, uma bermuda mais ou menos, para quê? Aí desce do caminhão cheio de direito, uma penca de chave no pescoço pendurado, outra na cintura, entendeu? E aí chega esculhambando nos pátios dos postos, tá doido, tu é vergonha velho, pode falar de outras coisas, faz como você? Não, é um truador, vem de lá acelerando, vai na pista 90 por hora e o posto, está chegando à frente do posto e resolve, deixa eu levar o para-brisa ali, aí entra, do jeito que está na pista e já está dentro do posto E aí faz como? Fala de truqueiro não, eu não gosto não, infelizmente, e aí vem pampam, 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 cheio na bomba e para, o cara fala pronto, agora mil real de óleo vai botar ali, engasta a água todinha, sai, deixa as torneiras tudo abertas e vai embora de novo Não é não, eu quero ir lá, o único truqueiro que eu estou falando mesmo é tu, velho, não gosta de truqueiro não Não faz não, no judia dos bichos não Não é judia não, se é, eu estou mentindo aí Não, eu gosto de truque, eu vou botar para o truque Olha, pessoal, não faça aquelas passadas de uma penca de chave pendurar no pescoço, com uma camisa velha de grupo, não sei de que Tu é doido, um boné, o velho pôde na cabeça, quieto E você anda nesse arubu aí, é? É mais de empresa, é de empresa, não é meu não Ah, tá É melhor andar num desses de empresa do que ter um diabo no truque Não fala isso não, moço Eu acho, eu, né, cada um tem um E o truque faz como é? Tu, velho Papá Ainda tem uns que botam vinte, é, vinte e cinco mil quilos naqueles que tem um pneu, dois pneus na frente, como é o daquilo? Eu sei Ah, o que é aquilo? Bitruque, mano Como é? Bitruque Esses de um parou no posto, virou para mim e eu não falei nada Aí com trinta, aí eu falei, ah, o que trinta, o que, deum? Trinta mil quilos, eu falei, sim, trinta mil quilos de quê? Não, ela garrega esse tomate, é trinta mil quilos Eu falei, nem que, rapaz, cadê o caminhão para botar trinta mil quilos? Uma desgraça de um fuso, cara, é um fuso, uma Kombi Eu, com vinte e sete mil quilos, eu falei, rapaz, vou atrapalhar a gente, subindo essa serraiada aí E o cara chega com a Kombi, a diesel Tô com trinta mil quilos Eu falei, quieta com isso, rapaz Cadê o caminhão para tu botar trinta mil quilos? Eu falei, aí, é Bob, o bode, Bob, não sei o que, o Bob Tô com trinta mil quilos Tô com trinta mil quilos